Olá e sejam muito bem-vindos à Academia do Continente. Eu sou a Vanessa Alfaro e hoje estamos aqui para preparar duas receitas deliciosas. Dois bolos sem qualquer tipo de adição de açúcar. Um deles de maçã, feito na frigideira, e o outro, bolo de chocolate e banana. Tenho toda a certeza que vocês vão adorar. Vamos começar por fazer o nosso bolo de banana e chocolate, preparado no forno e para isso vamos pré-aquecer o forno a 180 graus. Sem mais demoras, vamos à lista de ingredientes. Para a preparação vamos precisar de 4 bananas, 2 ovos, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 10 colheres de sopa de farinha de aveia e pepitas de chocolate. Por cima do nosso bolinho de chocolate e banana vamos colocar morangos e framboesas. Eu pessoalmente adoro a combinação. Vamos então dar início à preparação e para isso vamos precisar de um garfo e das bananas e de uma tacinha para esmagar as bananas. Não se esqueçam que quanto mais maduras forem as bananas, mais doce também vai ficar o nosso bolo. Eu adoro usar banana na preparação das receitas. Assim consigo sempre substituir o açúcar e acaba por adoçar bastante. Não sei se aí em casa já fizeram a experiência, mas podem fazer, resulta muito bem nos bolos, resulta muito bem nas papas. Portanto, fica a sugestão. Agora esmagamos com o garfo até formar uma espécie de uma papa. Para os mais preguiçosos, podem sempre colocar tudo no liquidificador ou usar uma varinha mágica e triturar. Também resulta muito bem. Agora está na altura de adicionarmos os nossos ovos. E vamos envolver tudo. Está na hora de adicionarmos a nossa farinha de aveia. Vocês também podem usar outro tipo de farinha ao vosso gosto, assim como farinha de arroz. Com farinha de amêndoa também resulta muito bem. Eu adoro usar a farinha de aveia na preparação das minhas receitas. Vou começar por adicionar apenas 5 colheres de sopa. Vou misturar e vou adicionar mais 5 colheres. Ou seja, no total são 10 colheres de sopa. Para o nosso bolinho crescer, vou uma colherzinha de fermento em pó. Para finalizar, vamos adicionar pepitas de chocolate. Neste caso, estas são pepitas 70% de cacau. Também podem usar raspas de chocolate. Fica já ao vosso critério. Vou colocar assim a olho. Para os mais golosos, podem sempre abusar um bocadinho mais das pepitas. E vou guardar algumas também para colocar no final, antes de levar o bolo ao forno. Como conseguem ver, ficou bem cremosa. Nem muito líquida, nem muito espessa. Prontinha para ir ao forno. Agora vou utilizar uma forma forrada com papel vegetal. Para o papel vegetal ser assim mais moldável, passeio por água. E assim é muito mais fácil também colocarmos na nossa forma. Também poderiam untar a forma com óleo de coco ou azeite. Vamos verter a massa. Eu só queria que vocês sentissem este cheirinho, a banana. Vamos espalhar assim a massa. Vou colocar mais umas pepitas de chocolate. E está prontinho para ir ao forno. E o nosso bolinho está pronto, acabadinho de sair do forno. Está lindo a morrer, vou deixar ele arrefecer um bocadinho. Parece que ficou bem fofinho. Convém mesmo que o deixem arrefecer um bocadinho, para depois conseguir retirar o papel vegetal sem a massa colar. E vamos colocar por baixo do nosso bolo uma tábua. Vou já pegar nesta, que acho que tem assim o tamanho perfeito, para colocarmos o nosso bolo. Até poderia deixar o papel vegetal, mas eu acho que fica muito mais bonito assim. Uma framboesa de onde, de onde. E até para o nosso bolinho ganhar assim um bocadinho mais de cor. E vou até já cortar uma fatia, para ver-vos o interior deste bolo. E o nosso bolinho de chocolate e banana, com framboesas e morango, está pronto a ser devorado. Ficou bem fofinho, com aspecto maravilhoso. É uma excelente opção, até para transportar, para o trabalho, na marmita. E espero mesmo que vocês gostem. E vamos então à próxima receita. Vamos então à próxima bolinho. Vamos fazer um bolinho de maçã, preparado na frigideira. Curioso, não é? Vai ficar uma delícia. Vocês vão adorar. E é um bolinho super fácil de preparar. Em apenas 15 minutos, está pronto. Para a preparação desta receita, vamos precisar também de um liquidificador, para facilitar tudo. Ou seja, vamos colocar todos os ingredientes aqui dentro, triturar, colocar na frigideira. E está pronto. Vamos começar por adicionar os ingredientes líquidos. Neste caso, vamos começar pelos ovos. De seguida, o sumo de limão. Vamos agora cortar as maçãs aos pedaços. Podem também ralar a maçã, também facilita muito a vida. E depois vou colocar toda a maçã dentro do liquidificador, também para triturar-vos. Vou colocar a maçã com casca mesmo. E antes de adicionarmos os restantes ingredientes, vamos já triturar esta mistura, para depois também ser mais fácil envolver toda a massa. Antes de adicionar aqui os restantes ingredientes à nossa liquidificadora, vamos pré-aquecer a nossa frigideira, com um bocadinho de azeite, um fiozinho de azeite, como já vos tinha ali, também poderiam usar óleo de coco. É só mesmo para a nossa massa não colar. Um fiozinho, espalhar assim muito bem pela frigideira. Enquanto a frigideira fica a aquecer, vamos então adicionar os restantes ingredientes à nossa liquidificadora. 3 colheres de sopa de farinha de arroz, 4 colheres de sopa de farinha de aveia, 3 colheres de sopa de polvinho doce, 1 colherzinha de sobremesa de canela, para quem gostar muito de canela pode até colocar mais, vou colocar assim a olho, mais ou menos. 1 colher de sobremesa de fermento em pó, e por fim, 3 colheres de sopa de mel, para adoçar o nosso bolo. Está na hora de triturar tudo, se acharem que a massa fica assim, demasiado espessa, adicione um bocadinho de água, não muita, mesmo muito pouca. Vamos então fechar, e triturar. Vamos então finalizar o nosso bolo, vamos colocar a massa na nossa frigideira pré-aquecida. Não me falta só adicionar as nozes, eu vou picá-las no estante, e colocar aqui por cima, já tenho aqui as nozes, piquei-as um bocadinho, mas também dá para partirem assim com as mãos. Vamos adicionar também um bocadinho de canela por cima, acho que fica maravilhoso, assim só um bocadinho, para dar aquele gostinho. Vamos tapar, e deixar cozinhar cerca de 10, 15 minutos. E o nosso bolinho de maçã e nozes, está pronto, ficou com um aspecto delicioso. Espero que vocês tenham gostado destas duas receitas, não se esqueçam de deixar o vosso gosto neste vídeo, subscrever o canal do Continente, e partilhar esta receita com as pessoas que vocês mais amam. Um beijinho e até breve! Tchau, 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 tchau Obrigado.